A CIDADE NO BRASIL 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 E o horizonte do entendimento foi-se alargando. O cérebro queria mais, queria aprender mais. E depois, percebi que havia uma lógica, um lugar próprio para as palavras. E que só daquela forma, e não de outra, eles nos levavam onde queríamos. E que se quiséssemos ir a um outro lugar, tínhamos que mudar de sequência. E depois, aprendi que cada uma tinha um apreço próprio, e que faziam despontar os sonhos. E que nos faziam cair, e nos erguiam. E que as palavras são a única bagagem que nunca podemos dispensar. A voz, as letras, a língua, esse país, esse chão, essa boca de onde somos. As línguas são as aças que os homens e as mulheres não têm. A voz, as letras, a língua, esse país, esse país, esse país, esse país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto